Música 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 A voz do estúdio tá diferente, mano Eu comi sua mãe Vai tomar o seu curso, você tá fazendo meinho aí, eu sou gordo babaca. Meinho, o que eu sou gordinho babaca idiota? Você tá com vários machos aí, né? Passando a rola nessa tela. Sua mãe, sua tia, sua mãe. Ah, é? Boas mães. Vou te falar que ele tá batendo com a rola na sua bunda. É, filho, que é o seu pai. Que foi essa, Luiz? Meu pai tá te comendo? Ok. Me trouxe o seu pai. Tudo viado, né? Cheio no banheiro, pra ir. Cheio no banheiro. O cara vai no banheiro, lá, ali, pra porra. Fica a sua mãe. Cala a boca, gringo, seu filho da puta. Vai falar no seu filho da puta. É lógico, ele escreve na minha porra da minha Steam, velho. Ele fica, eu falo aqui, a sua mãe. Ele falou aqui. É. Deixa eu instalar o dedo do meu pé aqui antes, pra poder jogar bem. Deixa eu colocar a luz. Deixa eu colocar a luz. Porra, vai instalar o dedo do meu pé pra jogar bem. Vai passar a mão, cara. Olha que é o dedo que o acelera. O... 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 É. Caralho, tá vendo o que eu consigo ver. A entrada da violeta aí, ó. Que avata do barulho. Tudo mentira. Nossa senhora. O que ele tá fazendo ali? Tome! Sai o port da estranda, entendeu? Errou! Aí não, mano. Olha o Drift Drift King. Não tá conseguindo, né, port? Carrega aí a gente se tapa aí, ó. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Nossa, que cara, mano. Vai, vai, vai. Vai! Vai, vai! Não! Policórns! Policórns! Alguém passou embaixo da terra! Alguém passou embaixo da terra por aí. Alguém passou embaixo da terra! Tuca, não é essa coisa. Passa! Não entendi. Queria saber o que aconteceu ali. Sua mãe. Tentando 10 pirocas de uma vez. Você tá aqui ainda. Pegou a garota lá no seu cara. Pegou seu pai e pegou a garota lá. Você vai pegar seu pai lá no túde. E aí? Pessoal! Eu queria que o ZZK deixasse o pai lá no universo! Pessoal! Oh, meuhor, meule... Ficou a dedo. Monikaa! Que monica! Ah, não! Monikaaa! Um braço da espiriosa! Que . Que é um braço! Alguém! Meu Deus! Vou pegar! Vou pegar! Opa, eu vi! Opa, eu vi! Tá aí, ele voltou. Opa, eu vi! Opa, cara! Deve ter ficado com a Twitch ali. Monika! Monika! Oi, Monika! Olha que frutura! Eita porra! Caralho! Cara, você tá crescido, velho! Vai, Monika! Vai, Monika! Vai, eu vi ninguém! O que é que eu não fiz? Ah, ele chega capotado. Monika! Monika! Que fome! Teve alles bem feita. Ah, eu vi! Vai, eu vi! Cali! Cari! 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 Cari, cari! Cari! Eu vou matar! Ela é uma puta cagada. Pegou. Ui! Quem quer isso? Ele está lá! Ele está no movimento! Ele está lá! Cadê? Pega! Pega o fundo! Quem está indo? Passou! Porra, passou os dois! O que? A de novo! A de novo! Baixa o doido! Aí já virou. Eu bati apenas aqueles dois. A Mônica! Ah! Ah, Mônica! Nossa! Meu Deus do céu! Mônica! Meu Deus do céu, para! Vai para lá, Mônica! Eu não consigo falar mais nada! Eu não consigo! Nossa! Mônica! Olha lá! Ele está rindo! Mare que?! Cante que? Mare que?! Miltraino!! Sim, tô atrás, fiam lá. Eu sofro é muito alto. Eu sofro ficou aqui! Não, 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 não. Não! Moleque! E aí ele vai pro bucho meio, só com a bala. Porra, tá doente da porra. Eu fiz tudo de ano junto com a bucho. Eu não fui pra cair. Eu não fui pra cair. Eu não fui pra cair. E aí eu fui pro bucho meio. Que? Que isso? O que é 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 isso?